Bom, continuando aí, nós trataremos agora acerca do efeito suspensivo e cassação de liminares, tá bom? É um tema extremamente importante porque é muito provável que esse tema caia na sua prova também, certo? Então vamos começar efetuando a leitura pra gente conseguir já extrair o conhecimento necessário pra você tirar aquele 10 maravilhoso e mostrar pra toda a sua família, né? Churrasco de família lá, sempre tem aquele tio chato, aquela tia chata, né? A gente fica, aí, como é que tá a faculdade? Você vai falar assim, ó, tá ótimo, nota 10 aqui minha prova de processo civil. Então vamos lá. Quando o juiz julga em procedente a pretensão do autor, como efeito da sentença, ficam revogadas, olha só, as liminares concedidas em favor do autor. Então quando o juiz julga em procedente a pretensão de quem? Do réu? Não, do autor. A título de tutela provisória, seja ela de natureza cautelar, seja ela de natureza antecipada. Bom, vamos lá pra você entender o que o nosso doutrinador tá querendo dizer aqui. Vamos lá. Imagine que o autor peça uma antecipação de tutela para que o hospital forneça esses medicamentos que ele precisa, tá? É um caso de vida ou morte, é um caso de saúde, então ele precisa urgentemente desses medicamentos, tá? A juíza verificando essa urgência, o que ela faz? Ela aceita o pedido do autor dessa tutela provisória de urgência e profere a sua decisão, obrigando o hospital a fornecer esses medicamentos. Pois bem, o processo transcorre, né, acerca desse tema, começa a ter essa briga judicial, se ele tem ou não tem o direito de ter esses medicamentos e enfim. Chega na fase da sentença. Na sentença, a magistrada julga improcedente esse pedido do autor, que pede para o hospital fornecer esse medicamento e, junto com essa sentença, a juíza revoga a liminar já concedida anteriormente. Então perceba, ao revogar a liminar, o hospital não é mais obrigado a fornecer os medicamentos para o autor, tá bom? Porque a liminar foi revogada. Pois bem, o autor não contente, ele interpõe o seu recurso de apelação, impugnando a sentença judicial acerca dessa decisão, dizendo que o hospital não é obrigado a fornecer os medicamentos para o autor. A pergunta que vem agora é a seguinte, o efeito suspensivo do recurso de apelação atinge a revogação da liminar? Olha só a pergunta, hein? Pode cair na sua prova. O efeito suspensivo do recurso de apelação, ou de qualquer outro recurso, tá? Atinge a revogação da liminar? Qual seria a resposta certa para essa pergunta? Vamos lá, a resposta para essa pergunta é... Não! Professor, o cara vai morrer. Calma, tem outra solução para ele, tá? Mas, o efeito suspensivo da apelação, ela não consegue atingir essa revogação da liminar, certo? Por quê, professor? Porque, no momento em que a juíza profere a sua decisão, concedendo a liminar, ela estará diante de uma cognição superficial. Ou seja, ela não tem todo o conhecimento do processo, ela não analisou o documento, ela não ouviu o perito, ela não ouviu testemunha. E no momento em que a magistrada profere a sentença, ela está diante de uma cognição exauriente. Ou seja, é de se esperar que a magistrada já tenha obtido conhecimento suficiente para analisar se realmente o autor tem ou não essa urgência e ele tem ou não essa necessidade urgente para obter esses medicamentos. Então, é exatamente por isso, por conta dessa cognição exauriente, que a sentença, ela tem essa força para revogar essa liminar. Mas nós iremos ver nas aulas que estão à frente que o autor, ele tem aí uma carta na manga para manter essa liminar. Certo? E a gente vai ver isso aí nas próximas aulas. Então, o conhecimento necessário aqui para você é que o efeito suspensivo, ele não consegue atingir a revogação de uma liminar dentro de um processo. Desde que essa revogação da liminar esteja aí dentro de um capítulo da sentença, que é a cognição exauriente. Continuando aí, a gente vai tratar do efeito suspensivo concedido pelo relator. Nós aprendemos lá no artigo 1012 que nós temos como regra que a apelação terá efeito suspensivo. Mas nós vimos que existe uma exceção que está no parágrafo 1º do mesmo artigo que traz um rol de hipóteses em que não haverá o efeito suspensivo de modo automático. Mas o parágrafo 3º do artigo 1012, ele traz uma extensão de uma possibilidade de o relator, ele conceder o efeito suspensivo naquelas hipóteses do parágrafo 1º. Olha só, acompanhem comigo na apostila que eu vou fazer a leitura desse parágrafo 3º do artigo 1012. Olha o que está escrito lá. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal ou ao relator. Aí no inciso 1 e no inciso 2. Então perceba, o parágrafo 3º ele está falando o seguinte, o relator ele pode sim atribuir efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º, mas para que o relator o conceda, é necessário o que? Haver um risco de lesão grave ou de difícil reparação. Então você, como um excelente advogado ou excelente advogada, deverá, nos casos do parágrafo 1º, pedir para o relator conceder esse efeito suspensivo, dizendo a ele o que? Que se não houver o efeito suspensivo, o seu cliente poderá ter ali um risco de lesão grave ou de difícil reparação. Então você tem que trabalhar aí, nessa sua argumentação na escrita, para convencer o relator que há esse risco de lesão grave ou de difícil reparação, caso ele não conceda o efeito suspensivo. E se o relator não conceder o efeito suspensivo mesmo assim, você pode ingressar também com um agravo interno, que fará com que essa decisão do relator seja reapreciada pelo revisor e também pelo vogal, tá? E aí terá essa decisão se vai conceder ou não esse efeito suspensivo. Tá bom? Então só vamos complementar a leitura aí. Diz o seguinte, ó, os artigos 1.012, parágrafo 3º, 1.019, 6º, 1º, 1.026, parágrafo 1º e 1.029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, concedem ao relator o poder de atribuir ao recurso o efeito suspensivo nos casos em que ele não o tenha, sempre que houver risco de lesão grave ou de difícil reparação. Então é importante você entender que não haverá o efeito suspensivo de modo automático. Você como um excelente profissional deve requerer esse efeito suspensivo na própria peça de recurso, que é a peça de apelação, tá bom? E provar esse risco de lesão grave ou de difícil reparação. Então a gente finaliza aqui, passa a régua nessa aula e agora nós iremos trabalhar aí o efeito suspensivo ativo. É o último critério do efeito suspensivo trazido aí pela nossa doutrina. Esse efeito suspensivo ativo é de extrema importância pra gente fechar aqui com chave de ouro e você garantir o seu 10 na sua prova. Te vejo então na próxima aula, presença obrigatória. Descansa 5 minutos e volta aqui.